E agora, um, é... É xéu e pá-bá-bá-bá-bá-bá-bate-pilão Batida do coração, no modo perpetuação É xéu e pá-bá-bá-bá-bá-bate-pilão Batida do coração, no modo perpetuação Saraba, meu pai É chegada a hora de nascer Toca Rumpilé do Alapê Chama a família pra ver O mundo tem mais um bebê Na mão de Xangô vai crescer Filho de Nago Kumale Veio pra ensinar e aprender Criança de lua já nasce danada Caindo no chão ele andou E se levantando falou Chorava com o som do tambor Calava na frente do avô Na sombra daquele senhor Sentia temor e amor Pra sempre a cabeça ficou Com a imagem do velho Pabalaô que na quinta-feira partiu Levaram pra beira do rio E nunca esqueceu do arrepio Da base da espinha pra nunca subiu E da cantoria que ouviu Do fogo que acende pavio Que o topo do céu coloriu O olho brilhando na cara do pai Outra da terra Outra da terra Ei mamãe O que vou te passar no cifre São mistérios do céu e do mar É lampeja na terra e no ar O universo está todo aqui O meu gosto é te ver crescer Desfrutar do bem de viver A benção menino do pai Quando você entra você sai Respeite a mãe natureza Gentileza gera gentileza Prestando atenção onde pisa No ciclo sem cadernizar Segue seu caminho em paz Que eu chague a guiando vá Eu tô guardando pra te dar Bem de louco de orixá A vida fazendo o que faz Fez do menino um rapaz Economicamente incapaz De porta em porteira correndo atrás Vivendo no pique veloz Mais um dos que gritam sem voz Pro mundo que esqueceu de nós Só sendo sagaz nesse mundo feroz Ferido no corpo e na mente Quase inexistente e doente Foi que renasceu a semente Acordando a alma dormente Escuto uma voz trovejante Que diz meu filho levante Hora de ser confiante Só coisa boa te atrai pra cá Faz o menino acordar Perderou do sangue de vá O velho mandou te chamar Teu nome tá escrito na boca da terra Volta pra casa, enfim Abre seu corpo pra mim Faz do terreiro um jardim Junto nós vamos vencer a guerra Boca da terra Boca da terra E mamãe O que vou te passar me sentir Só o mistério do céu e do mar Ela esteja na terra e no ar O universo está tudo aqui O meu gosto é te ver crescer Desfrutar do bem que vivei Abenção menino do pai Quando você entrar você sai Respeite a mãe natureza A gente não exagera a gentileza Prestando atenção e pisa No ciclo seco é terra Se segue seu caminho em paz Que eu já guiando e ando vá Eu tô guardando pra te dar Merim de louco no meu orixá Tchau Vamos lá Bati-se Matiga do coração, de modo perpétuação